É verdade que poucas pessoas acreditavam nesse título, principalmente porque a atual diretoria, quando assumiu o clube no início do ano, revelou na oportunidade que o ano de 2013 seria um ano para dar saúde financeira ao Flamengo. Tanto é que não foi contratado nenhum grande jogador, nenhum medalhão. Pelo contrário, o Wagner Love foi, inclusive, liberado e deixou o Flamengo. Só que o Paulo Pelaip, vice-presidente de futebol, quando contratado, no dia que foi apresentado, veio com essa declaração, que na época foi até... se viram de chacota, né? Essa declaração do Paulo Pelaip aí. Não vou enganar vocês, dizer hoje que antes da estreia nós teremos já o time completo, a equipe completa, seria uma falácia e nós não podemos fazer isso. Nós temos responsabilidades com o torcedor. A única coisa que nós não podemos fazer é vender ilusões para a torcida. Evidentemente que nós vamos fazer uma equipe e queremos o mais rápido possível. Mas até o dia 3, o presidente vai assumir dia 2, entendeu? Então vai ficar difícil. Mas negócios encaminhados, negócios bem alinhados, alinhavados, nós devemos ter. O Flamengo vai voltar a ser forte, o Flamengo vai voltar a ser competitivo e o Flamengo vai botar faixa no ano de 2013. O torcedor pode ter certeza que o Flamengo vai ganhar títulos em 2013. O torcedor pode ter certeza que o Flamengo vai ganhar títulos em 2013. Bruno Formiga, essa declaração do Paulo Pelaip meio que chacoteou isso aí. Mas você acha que ele falou da boca para fora? Você acha que quando ele deu essa declaração, ainda em dezembro, ele estava contando que um turno de campeonato carioca seria um título? Se fosse cobrado, ele falaria, não, a gente botou uma faixa, fomos campeões da Taça Guanabara ou Taça Rio. Ou ele imaginava que o Flamengo iria realmente ser campeão de uma competição de tal peso quanto a Copa do Brasil? Acho pouco provável. E se você analisar o que fez o Paulo Pelaip, os momentos... Ele tem méritos, não dá para dizer que é um desastre, mas muita coisa ruim que aconteceu no Flamengo em 2013, nos momentos turbulentos, o Pelaip esteve envolvido. Ele tem parcela de culpa em momentos complicados. A contratação do Mano Menezes... Mas ele tem que estar envolvido em tudo. Ele é o vice de futebol. Sim, sim. Então, é por isso que ele tem méritos... Ele é o diretor de futebol. Ele é o diretor de futebol. Ele tem que estar envolvido nas coisas ruins e nas coisas boas. Só que ele está mais envolvido nas ruins. Por exemplo... Não, acho que ele está envolvido em tudo. Ele é o diretor de futebol. Qual o mérito dele, por exemplo, no Luiz Antônio ser o melhor jogador da final e ter se encaixado no Flamengo? Não era o planejamento. O Luiz Antônio não fazia parte do planejamento do Pelaip. Do Pelaip? Na cabeça do Pelaip, não seria o Luiz Antônio uma solução. Na cabeça do Pelaip, o Hernani não era a solução. A solução era o Marcelo Moreno. Eu acho que... E o Marcelo Moreno, por um acaso, não deu certo. E deu certo o Hernani, que superou o lugar de titular. Eu acho que na cabeça do Pelaip, ele tem que botar o técnico. O técnico é que ele tem que pensar se vai ser o Hernani, se vai ser o Luiz Antônio. Que o que ele botou foi embora. Também. Que o que ele botou foi embora. Pediu pra sair. O que ele botou deu uma de Capitão Nascimento, né? Tomou um. Pede pra sair e foi embora, né? Foi o grande derrotado dessa Copa do Brasil? Não, não só da Copa do Brasil, do ano de 2013. A gente pode conversar até sobre isso daqui a pouco. A sorte do dia hoje é você não ser o Mano Menezes. É o seu dia. Você, torcedor, você pode se dizer um sortudo hoje. Por quê? Porque você não é o Mano Menezes.